É, Cristina, é a Polícia Civil. Aqui em frente a Botique Tereza Ribeiro, que é o nosso apartamento. Lá na frente está a Polícia Civil. Ai, meu Deus, chega, foi tanto do tiro aqui, Jesus. Três, capturaram três fugitivos. Aqui, Francisco Claudino Pereira com Edson Ramalho. Nosso prédio é em frente a Botique Tereza Ribeiro, de lado ali, do outro lado da rua, a imobiliária Teixeira de Carvalho. Minha Nossa Senhora! 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 Tchau.